Bom, nós estamos de volta com o Direito de Cidadania E nós falamos no bloco anterior Sobre o local onde ficam as pessoas presas preventivamente E citamos o exemplo da Operação Lava Jato Que foram presos pela Polícia Federal E no caso da Justiça Estadual Essas pessoas precisam ficar separadas Onde é que elas ficam? Cíntia, na realidade Devia haver um presídio só para presos provisórios Aliás, tem, né? É para ter a Casa de Custódia É para ter a Casa de Custódia Aqui tem, só que não tem a função Ela foi construída Na época em que eu servia a Secretaria E está sendo utilizado só para isso? Não, não Está sendo utilizado para os presos mais perigosos Lá não existe, na Casa de Custódia Não tem presos condenados É bom que você diga isso Só provisórios Só tem provisórios Só tem provisórios Dividido de acordo com o tipo de crimes Você pode escolher Traficante, homicida, estuprador Quando eu trabalhei na Secretaria de Justiça Que tive o prazer de inaugurar a Casa de Custódia Ela é específica Foi uma casa construída para 370 presos provisórios Enquanto está em andamento a instrução e a necessidade da cautela Eles ficariam ali Só que eles ficam lá anos Hoje eu soube que eu agora É, tem 600 Tem mais de 800 Tem 800 presos Eu agora acabei de ser designado pelo Ministério Público Para compor o Conselho Penitenciário Estadual Um órgão auxiliar da Secretaria de Justiça do Sistema Penitenciário Também posso na semana passada Está certo E fiquei estarecendo com a Casa de Custódia Perdeu inclusive a finalidade 800 homens dentro de um presídio Que foi construído para 350 Aí nós temos a Irmanguida Sim, a Irmanguida já é um presídio de sistemas fechados Major César, regime semiaberto Depois do semiaberto nós temos o aberto e depois o aberdado Então esse sistema penitenciário do Piauí tem Agora nós já estamos passando, já estamos caducando Porque a Irmanguido Hoje ela já não suporta mais o número de presos que tem lá Já construíram agora esse presídio de altos Lá em altos O presídio de altos é uma Casa de Custódia Ela não é presídio Ela também é para isso, né, doutor? É, é para esse dia A Casa de Detenção também seria para a prisão provisória Então começa a reiniciar a Constituição de Altos de Campo Maior Também sendo o mesmo sentido Agora construir um presídio de São Raimundo Nato Esse é presídio O que é que nós temos de presídio de Terezina? Só temos a Irmanguido e a Major César e a Penitenciária Feminina Que também lá é tida como presídio Mas lá também recebe as provisórias Porque só temos ela Mas eu queria chamar a atenção Em maio de 2011 Saiu uma lei que reformou profundamente O sistema processual penal brasileiro E do artigo 282 ao 350 Houve muita mudança E a mudança mais expressiva Consistiu em dar ao juiz A flexibilidade De Transformar uma Prisão preventiva Ou uma prisão provisória Em outras medidas As medidas cautelares De natureza cautelar Exatamente Chegando até Dependendo das necessidades do preso A colocá-lo em prisão domiciliar De modo que hoje o juiz não está obrigado A encarcer Mesmo havendo necessidade De uma De uma privação provisória da liberdade Não há necessidade De ele Sujeitar aquela pessoa Ao tormento Ao risco Ao perigo De colocar num presídio Num presídio Ou casa de custódia Como queira chamar Isso é a nomenclatura É Mas é um presídio É É um presídio É um presídio Não há dúvida É presídio Então há muitas Hoje nós temos as tonas eletrônicas Doutor Joroninho É É outra saída É muito melhor De que pegar um sujeito E bota numa penitenciária dessa Onde estão presos Imperdenidos Presos altamente perigosos E cuja ação põe em risco A indenidade Daquele que chega Muitas vezes até Com risco A própria dignidade Sexual Do preso O sujeito fica Correndo Todas as probabilidades De ser molestado De ser surrado Então é obrigado Para que o juiz Faça um processo A submeter uma pessoa Que não sabe Nem se é culpada A um martírio desse Então O legislador Não é De De maio De 2011 Criou várias Alternativas De que o juiz Pode se servir Para evitar Um risco Desse tipo E ainda mais De engrossar Os presídios Você O meu amigo Benigno Conhece lá Essa casa Aqui é para Preços provisórios Como se chama Custódia Custódia Como é o nome Dessa casa aqui Essa é o Major César Que é a CBAP A colônia Foi bem Há detentos Se essa casa Acabou o meu Só um minutinho Se essa casa É para preço provisório Você não podia Encontrar lá Um sujeito Com mais de 100 dias Mais de Claro De 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 Vários meses Preciso agradecer As presenças de vocês Do presídio desse Doutor Jurandir Doutor Edmilson E doutor Benigno Muito obrigada Obrigada também a vocês A gente fica por aqui Para vocês Uma boa noite Toda semana Sempre um tema diferente Aqui no Direito de Cidadania Até a próxima Tchau